Se o Tiririca virasse terrorista, qual seria o grupo dele? Não sei. É o Abestadeslâmico. Abestadeslâmico? Fala galera, você está em mais um React do Tonico e Xarafimho. E olha só, você está no canal do Xarafimho. Então vai se inscrevendo, vai recomendando, indicando, compartilhando o nosso vídeo para todos os seus amigos, para todo mundo da sua família. Aquele primo chato, aquele cuidado rodozinho. Aquele tio mentiroso que você tem. Você tem tio mentiroso? Eu tenho dois. Nossa cara, tio mentiroso é desgraça. Não, mas você não vai falar do tio Tonho aqui, pelo amor de Deus. Um abraço para o tio Tonho. Ele está inscrito no meu canal. Fala aí pessoal, você já conhece o Xarafimho Baby? É o canal do YouTube do Xarafimho para Criacinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal para a sua criança. Não pode rir, melhores trocadilhos do TC. Está começando o... O TC, o que tem assim o TC? O Ultimate Comedy, não sei o que. Zilas Castro, o que acontece com os leões quando acabam as férias? Ai, eu lembrava dessa. Cara, eu acho que eu acabo as férias. É o quê? Liberno. Volta às aulas. Volta às aulas. Você entendeu, Marcela? É, começou legal. É aquele que faz o Guico, né? Qual começou a camisa? Amarelo. Amarelo. Não, cara. Amarelo. Não, vai de novo. Vai de novo. É laranja? Laranja. Laranja? Laranja. Para mim, é um marronzinho. Marronzinho. Bruno, é marron, né? Qual a diferença entre um literalista e um kleptomaníaco? É que um pega tudo de forma literal e o outro pega tudo de forma literal. Nossa, você não sabe o que o médico... Por que que o médico do Luciano Huck receitou a ele que jogasse League of Legends? Porque é loucura, loucura, loucura. Não, não, cara. Não, não, não. Não, não. Ai, meu pai. Pá vestido. Pá vestido. O que é isso que eu conheço? Eu vou pôr um caso pra você. Conte pra mim. Eu estava com uma dor no meu ovo esquerdo. Isso é verdade. O que é isso que é? Cedo isso? Não, foi ontem. Ah? É. Ficou muito interessado se foi cedo. Ah, ah. Não, foi meio da tarde, assim. Mas eu tenho que saber se a gente está bem ou morado, se você está mal morado. Mas é verdade. Eu estava com muita dor no meu ovo esquerdo. O ovo esquerdo, a gente sabe que ele dói mais com o direito. Que delícia, cara. Aí estava dormindo muito, muito, porque eu fui no médico. É. Aí cheguei lá no médico, fui entrar no consultório, só que errei a porta. Terminei entrando no escritório de advocacia. Ih. Aí o advogado perguntou pra mim, o que é que você veio fazer aqui? Eu sei que eu estou com dor no ovo esquerdo. Aí ele falou, não, Maqui, é um escritório de direito. O que o Ricardo Eletro fez com o cara que vivia atrás dele? Ah, realmente tá? O Ricardo Eletro? Fez com o cara que vivia atrás dele. O que que ele fez? Queima de Stalker. Queima de Stalker. Queima de Stalker no margem da Disney. Queima de Stalker no margem da Disney. Queima de Stalker. Fala, cara. Eu queria pedir verdade isso. Qual o PSOA, mano? Tá escrito como PSOA. PRS. Fala, Marcus Craft. O preço. O preço. O preço. O preço. O preço. Qual o PSOA, mano? Que? Mudou agora, é. Aquelas tabuides. Que nem aquele porta-retrado que foi mudando. Oh. 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 O que é louco? Pigarro é f****. Qual o PSOA? Não pode parar isso? Ia mudar de história, mas não mudou. Não sei. Quase mudou. Ué, vai, vai, vai. Não vai nem o porfundo de nosso igreja. É você. Boa. Quase mudou. Não pode rir, cara. Não pode rir. Não mudou. Quase mudou. Não mudou. Não mudou. Por isso que iria mudar de história, não mudou. Quase mudou. Eu ia estar desmotivado. Precisa de uma palestra motivacional agora. Os metrôs de São Paulo. Do Mário Sérgio Cortella. É verdade. É verdade. Qual famoso apresentador fala sobre ano? Sobriano? O Silvio Santos. Ah, subriano! Dei embora. Essa é boa! De preto, filhão. Qual a banda que se piscar vira da Umbanda? Qual a banda que se piscar vira da Umbanda? O cara que escreveu isso aqui é... É gênio, é gênio, é gênio. É gênio. Posso ler? Não sei. Como é que é? Como é que é? Eu não sei. Eu não entendi o que ele falou. Você fica falando, meu. E de One Show? Obrigado. É você? Eu não entendi. É... Você é burro, cara. Qual time se alimentou de um imperador? Qual time se alimentou? Flamengo. Não, é o Atlético Mineiro. Atlético? Come... É... Nero. Come Nero. Atlético Mineiro. Nossa, meu pai. Seguiu, já perdeu. Olha, Rabin. Rabin. Qual seria o grupo dele? Não sei. É o Abestado Islâmico. Abestado Islâmico? Sou eu, Abestado Islâmico. Essa é muito boa, viu? Muito boa. Muito boa. O polivitamínico do Chico Xavier. Biotônico... Fantasma. Fantasma. Centro. Ó, gostei, José. É... Vou tentar fazer uma aqui da... Da... Se é que... Eu vi que game... Game... Game é tua... Tua... É... Você sabe qual game que é vendido na praia? É de Ofempadas. Como é que é? Posso tentar mais uma? Nossa, é muito ruim. Pastelvânia. Essa é boa, né? Pastelvânia é bom. Tipo, em barra. O cara riu, mano. O cara riu. O que a mamãe ia sair e disse pros filhos? Não sei. Filho. O que a mamãe ia sair? Fecha a casa. Ah, é... O que a mamãe ia sair? Oi, que bom. Qual o torresmo, Marcos Castro? Qual o torresmo? Que nunca tá de bem com a vida. O torresmo... Que nunca tá de bem com a vida. Torresmo um gando. Gostei, gostei. Torresmo gando. Torresmo um gando. É isso que eu digo. Ah, 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 ah. É uma bosta. Tchau, galera. Não é, depois foi a bosta. Capacidade do pendrive do baiano. Do baiano. Um ginga. Nossa. Esse é o morgado, cara. Morgado. Nossa. Olha o tamanho de morgado, né? Ao contrário de salmão. Açúcar pé. Nossa. Nossa. Sem entender o assunto da fé. São bom. Açúcar. O sinônimo de almoço com cólica real. Microcomputador. Presta atenção que tá sendo curtinha. Essa é muito boa. Essa é... Incrível, Ed. Ah, não atropelado. O que é que o Faustão... Pera aí. O que é que o Faustão disse? O Faustão olhou o pé de uma criança e criou uma empresa de ônibus. Qual o nome da empresa de ônibus? Errou! Não. Eita, pé mirim! É a única. Eita. Qual ator de Hollywood tem a melhor mira do mundo? Essa é boa. Wesley Sniper. Ah, entendi. Ah, tem uma mentira. Você sabe que é um ator de Hollywood que é muito bom com baralho? Wesley e Snipes. Meu pai do céu. O Pog Ritoni. O Pog Ritoni, tá bom. Já claro que Coringa não é ator. Qual que é a cidade de... Deixa eu fazer uma piada de Coringa. Você sabe o que o Coringa fez quando chegou na Síria? O quê? O Why So Sirius? O my Deus! Por que é tão sério isso? Meu Deus. Por que é tão sério isso? Por que é tão sério? Que isso, cara? Flete uma aranha. Esse cara é bom. Aí um dia ele tava lá mexendo com a aranha, arrancou a perna da aranha. Nossa, que aranha? E lá no meio do deserto nasceu uma nova perna. Quem é essa pessoa? Meu pai do céu, que isso? Essa pessoa? Creopata a aranha do deserto. Acabou! Tá bom, você ficou atrapalhando no final. Fica ligado com a gente, brasileiros. Você está aqui no Xarapim e Turinco. Canal do Xarapim. Se inscreva, curta, compartilhe e fique com a gente. Até a próxima! Tchau, pessoal!